Shalom pessoal, Rabino Jacques, eu estou gravando esse vídeo hoje, Shabbat Teshuvah, o famoso Shabbat de retorno, que é um Shabbat muito especial, nós temos uma antecipação da véspera do Yom Kippur, um Shabbat Teshuvah, um Shabbat que sempre cai entre Valshachana e Yom Kippur, e nós temos uma antecipação não só do Yom Kippur, mas também do aniversário, 50 anos da guerra do Yom Kippur. E é interessante que para mim, eu estou ficando velho, porque uma das primeiras memórias que eu tenho da minha infância é estando no Yom Kippur na sinagoga, em Porto Alegre, no centro israelita, era uma sinagoga que tinha dois andares, era o sinagoga ortodoxo, os homens embaixo, as mulheres em cima, e eu lembro, em cima, com a minha mãe e com a minha avó, olhando para baixo, se dava para ver a parte de cima da arca, e eu lembro que pararam o serviço, eu só lembro, eu tinha cinco para seis anos, pararam o serviço para avisar que Israel tinha sido invadido, e começaram a recolher dinheiro, pararam o serviço para recolher dinheiro, vamos recolher dinheiro para ajudar Israel. Então, isso é a memória que eu tenho, 50 anos atrás. Então, eu gostaria hoje de falar sobre a conjunção dessas duas datas, do Shabbat e Shuvah e 50 anos da guerra do Yom Kippur, e que lições nós podemos tomar desse evento. Como eu já disse, o Shabbat e Shuvah é o Shabbat que ocorre entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e tem uma mensagem profunda de retorno, de arrependimento. A palavra Shuvah não vem de Shuvah, vem da primeira palavra da Aftarah, da Silêncio Semana, de Shuvah Israel, Eladonai Elohecha, volta, Israel, para o eterno teu Deus, com essa mensagem de que sempre é possível, apesar de você ter pecado, é possível você retornar para Deus, para o caminho correto. A mensagem desse Shabbat nos clama para que nós nos voltemos para dentro, para que nós reflexionemos nas nossas ações, nas nossas opções, no que nós fizemos, e busquemos perdão e renovação. É um tempo de autoexaminação, tanto individual quanto coletivo, e uma oportunidade para fortalecer as nossas conexões com o divino. Esse agora aniversário de 50 anos da guerra do Yom Kippur é uma lembrança muito dramática da resiliência, da fortitude, da força, da determinação que tem definido o povo judeu através da sua história. Em 1973, o Estado de Israel foi covardemente atacado por vários países árabes ao seu redor, no dia que eles esperavam que o Israel tivesse mais enfraquecido, porque estaria todo mundo na sinagoga, então estariam prestando menos atenção. E o Estado de Israel teve um desafio inesperado e enorme. Esse ataque de surpresa no Yom Kippur testou a essência de Israel e pôs em dúvida a sua própria existência. Mas o que surgiu desses dias escuros, difíceis, foi um testamento do nosso espírito imovível. Das cinzas do desespero, nós nos levantamos, como a Fênix, como um, juntos. Os soldados, em Israel quase todo mundo é um soldado, jovens e velhos, colocaram a sua vida nas linhas de frente para defender o seu país. As famílias se ajudaram umas às outras através das dificuldades da guerra. Eu lembro que meus avôs e meus tios moravam em Israel nesse então. Meu tio mais velho, naquele então, tinha 16, 17 anos, portanto, não em idade para ir para o exército. Eu sei que ele dirigiu, ele aceitou para ele mesmo esse trabalho de dirigir o ônibus, porque, obviamente, o motorista do ônibus tinha ido para a guerra. Então, ele foi dirigindo o ônibus para levar as crianças para a escola, fazer esse tipo de coisa, para que a vida continuava. E, como eu disse, a comunidade judaica mundial se reuniu, teve gente que eu segui dos Estados Unidos, voaram para Israel para ir lutar, pilotos de aviões foram e pilotaram aviões para lutar contra as nações árabes. A comunidade judaica, então, se reuniu em solidariedade, reenforçando os laços que unem os judeus no mundo inteiro. A guerra do Yom Kippur nos ensina que, nos nossos momentos mais difíceis, a unidade e a resistência, essa força, essa fortaleza, prevalecem. É uma lembrança que, como povo, nós somos capazes de sobreviver e ir mais além de desafios incríveis quando nós nos unimos com propósito e determinação. Agora, ao observar o aniversário dessa data, nós devemos refletir nas lições que nós tomamos daquele tempo. Da mesma maneira que nós entramos e participamos de uma teshuva pessoal buscando o perdão para as nossas falhas pessoais, nós também devemos participar de uma teshuva comunal. Nós devemos buscar a unidade, o entendimento e a responsabilidade coletiva. Eu acho que essa é uma das grandes falhas do povo judeu, que nós, em geral, não estamos unidos. Nós temos que buscar isso dentro da nossa comunidade e também fora, pessoas que não são judeus, com a sociedade como um todo. No espírito, o Shabat e Shuvah, vamos lembrar o sacrifício do passado, mas também, não só lembrar o sacrifício do passado, mas também nos recomprometer com construir um futuro melhor e mais brilhante. Que a memória do Yom Kippur sirva como uma lembrança da força e da resistência e que nos inspire para trabalhar juntos para garantir a prosperidade e a segurança do nosso povo. Nesse Shabat e Shuvah, voltemos os nossos corações para o divino, buscando perdão e renovação, e honremos a memória daqueles que foram fortes quando eles tiveram que estar cara a cara com a adversidade. Agora, ao continuar a nossa jornada de retorno e arrependimento, que nós possamos tirar força, receber força das lições da história e da esperança para um futuro de paz e harmonia. É isso aí. Shabbat shalom. Eu desejo para todos vocês um feliz ano, uma hatimatová, que vocês sejam inscritos para o livro da vida. Como sempre, eu vou dizer obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, dá um joinha. Se gostou, comparte com os amigos. Se não gostou, comparte com os inimigos. E quer saber mais sobre o judaísmo, sobre as coisas, nós temos uma organização aí no Brasil, a Bribraha, inclusive eu estou indo em duas semanas, daqui a duas semanas eu vou estar lá. Isso aqui é só um gostinho. Quando você vai no supermercado, eles te dão um pedacinho de queijo, você não pega o queijo inteiro, só um pedacinho. Eu quero te dar aqui. Tá bom? Isso aí. Shabbat shalom, hatimatová. Tchau.